Não é de hoje que vem rolando aí uma discussão sobre quem venceria uma luta no auge. Anderson Silva, pelo menos na minha opinião, o maior peso médio de todos os tempos, ou Alex Pereira Poitain, que é ex-campeão dessa categoria, perdendo seu cinturão logo na sua primeira defesa para o seu maior rival, Israel Adesanya. Só que ela tem ficado cada vez mais intensificada. E eu vejo muita gente comentando nas redes sociais. E eu sou muito atento aos comentários da galera, falando que o Poitain tiraria o Anderson Silva para nada. E agora eu vou dar a minha opinião aqui nesse canal. Quem eu acho que venceria essa luta no auge, que infelizmente a gente nunca vai poder ver, vai tirar a prova. E será que eu concordo que o Poitain tiraria o Anderson Silva para nada? Ou eu discordo, a luta seria mais parelha? Ou aconteceria o oposto, o Anderson Silva tirar o Poitain para nada? Antes de dar aqui a minha opinião, eu peço a você, quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vai acionando o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Inclusive nesse sábado, agora dia 9, vamos ter Israel Adesanya colocando seu cinturão em jogo mais uma vez contra o americano Sean Stigler. E eu vou deixar vocês por dentro de tudo aí sobre esse evento e sem mais enrolas, vamos lá. E aí, Anderson Silva de um lado, Alex Poitain de outro. No auge, os dois, no seu mais alto nível. Quem venceria esse duelo de brasileiros? De um lado, a gente tem aí uma das maiores lendas da história do Glory, que é o maior evento de trocação do planeta. Do outro, a gente tem a maior lenda da história da categoria dos médios do UFC. E pra mim, é o segundo melhor lutador de todos os tempos, ficando atrás apenas de John Jones. E ambos são da trocação. O Anderson Silva tinha a faixa preta de jiu-jitsu, é um cara que tinha um bom chão. Inclusive, algumas lutas ele se safou da derrota graças a isso, mas ele não iria pra essa luta pra quedar, nem sequer tentaria fazer isso daí. A luta seria pura trocação. Nós não temos como ter certeza de quem venceria o duelo, mas uma coisa é certa. Seria um show insano de trocação. Olha, na boa, eu já quebro logo de cara aí aquelas pessoas que dizem que o Poitain tiraria o Anderson pra nada. Aí já é muito exagero. Colocar o Poitain como favorito pela sua bagagem na trocação e até pelo que ele já mostrou dentro do UFC, beleza, pode colocar. Mas tirando o Anderson pra nada, muito difícil que isso acontecesse. Essa luta com certeza seria bastante disputada. E olha só, o Anderson Silva tem ao seu favor a experiência dentro do MMA. Ah, mas essa é só trocação. O Poitain experiente no kickbox. É totalmente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As luvas são diferentes. O octógono é muito maior que o ringue. Não tem corda e sem grade. O tempo de round é o dobro. E vale uma série de outros golpes que dentro do kickboxing não podem ser usados. E o Anderson Silva era cheio de artimanhas e poderia sim vencer o Poitain. Uma coisa que eu coloco aqui é que seria 51, 52% ou 48% para o outro. E na boa, cara, acho que o Anderson Silva em algum momento pegaria o Poitain. Não acho que ele conseguiria fazer aquela coisa de ir pra grade e ficar brincando para atrair o adversário e acabar pegando no contra-golpe. Porque o Poitain é infinitamente mais habilidoso na trocação e mais inteligente do que 99% dos lutadores que o Anderson Silva pegou. Então essa luta teria que sair no meio do octógono. Não adianta você ficar ali atrás. O Poitain iria atingir. Tem envergadura, tem poder de nocaute, tem habilidade, tem inteligência. Tem tudo isso aí. O Poitain não é o Stefa Bona, que ia com tudo de olho fechado dando soco igual um maluco. O Anderson Silva simplesmente sair pro lado e acertar no contra-golpe. Seria uma luta muito mais difícil do que as pessoas possam imaginar. E eu já até tive a opinião de que o Poitain poderia vencer o Anderson Silva. É uma luta que seria muito apertada. Todo dia eu mudo de opinião. Pode ser que hoje minha opinião é essa, amanhã é outra. Depois de amanhã já muda também. É uma luta que seria muito disputada e qualquer pessoa que diga que um dos dois tiraria o outro pra nada, na minha opinião está completamente errada. Agora eu quero saber de você o que você pensa, quem você acha que venceria. E você acha válida a afirmação que o Poitain tiraria o Anderson pra nada ou que o Anderson tiraria o Poitain pra nada? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.